Olá, YouTube! Finalmente reagirei aos meus contemporâneos na guitarra, Corey Wong, o Tim Hanson e, é claro, o Pliny, que é o meu favorito de longe dos três. O álbum Sweet Nothings, de 2012, foi uma mudança de chave pra mim. Quando eu ouvi aquele álbum, na verdade é um EP de 20 minutos instrumental, eu fiquei absolutamente fascinado, viciado. São músicas muito atmosféricas, muito diferentes de qualquer coisa que você já ouviu. Faziam parte da trilha sonora da minha vida nos anos 2013, logo depois do lançamento. Aquilo eu ouvia religiosamente, mudou a minha forma de pensar a guitarra. E aqui, é claro, a gente tem o apelo do Tim Hanson com trap music, com coisas modernas, R&B, ressurgimento de chord voicings, técnicas de guitarra que tinham morrido, mas o Instagram ressurgiu e, claro, que o Tim Hanson executa da maneira dele e criou, basicamente, um gênero novo chamado Polifia, que é a banda, mas já tratam como gênero de tão diferente. Na verdade, não é tão diferente se você analisar harmonicamente, mas a maneira como ele usa as técnicas, os harmônicos, a maneira como ele toca, faz com que isso aí é muito único. E, claro, o prato da bateria é fundamental pra aquilo, né, os tsss, tsss, os rápidos hi-hats que são do trap music, que são do hip-hop, que existem na música eletrônica, mas que agora foram trazidos à tona pro rock and roll. Enfim, eu já tô fazendo a análise do Polifia, que não era esse o objetivo do vídeo. Vamos ouvir aqui a Sunset e ver o que acontece, cara, porque juntou três caras muito bons na guitarra e eu quero entender a música e eu quero ouvir com vocês e explicar aqui o que tá acontecendo. Vamos dar play e vamos ouvir. Lofi total, filtro lo-fi, logo, logo o som vai preencher. Certeza absoluta disso. Pronto, já encheu o som. Olha que prazeroso que é. A gente ficou 14, nem 12 segundos, olha os três caras aqui tocando. Olha essa Strandberg do Plin, que coisa mais linda essa guitarra, cara. Eu amo esse timbre da Strandberg também. Perceba como eles tocam solto, né, palitada solta. Tem uma razão por trás disso, quando você tá com o pulso solto, na verdade, você tem mais velocidade. Nem sempre ficar tenso e tocar com a postura de metalzão é a postura mais rápida. É essa postura que, de fato, consegue eficientemente trazer mais resultados. Então, o Tim Henson parece que tá morrendo aqui, dormindo. Eu sei que faz parte do estilo também, mas é claro que isso também gera resultados e eficiência. Mas não vamos falar aqui de postura. Aqui, claro, o efeito de música eletrônica que sempre foi, e eu acho que sempre será usado, que é de aumentar o som. Veja o baixo, quando o baixo surge aqui no segundo 12, que é maravilhoso. Inclusive, tem um acorde aqui fora da escala. Esse terceiro acorde aqui. Vamos prestar atenção nele. Normal, tá na escala. Tá na escala. Tá, e aí tem um acorde que sai da escala aqui, hein. Muito interessante essa progressão pra solar em cima, hein. Tem um meio tom ali. Pra conectar os dois que tá fora. Esse segundo acorde tá fora, né. Então, a gente tá subindo. Vamos ouvir. Eu fico empolgado. Tem um acorde fora aqui que tá semitom. Vamos ver ele tocando. Oh! Maravilhoso. Você viu que o Corey Wong solou ali só com acordes, cara. E eu fiquei solando em cima do solo do cara. Eu vou ouvir de novo. Em respeito ao Corey Wong, eu fiquei tocando lead guitarra dos anos 80 em cima dele. Desculpa, Corey Wong. Eu vou me segurar aqui e ouvir o seu solo com atenção, porque tem muitas ideias interessantes aqui que devem ser apreciadas. Eu não posso ficar tocando em cima dos caras. Isso é falta de respeito. Vamos lá. Vamos ouvir o Corey Wong. É um solo só com corde pentatônica. Basicamente, ele tá tocando as notas da pentatônica. Da pentatônica da escala que eles estão tocando aqui. Que eu acho que é dó sustenido menor. Não tenho certeza. Eles estão tocando... Ele tá tocando aqui as notas da pentatônica com double stop. Double stop, basicamente, são duas notas por nota, né? Então, nada aqui é uma nota só. São tudo notas duplas. E é o que eu disse pra você. O Instagram fez com que isso aqui se tornasse o trademark da guitarra. E, claro, o Corey Wong é um mestre nisso. Então, faz todo sentido ele estar usando essa técnica. Timbre super clean. Uma extrato com timbre clean é uma das coisas mais lindas que existem na face da terra. Quem disse corda tá errado. Aqui ele tocou corda solta, né? Continuando a mesma progressão. Só mudou agora os efeitos. Mas olha que o Tim Henson tá floreando muito a harmonia, né? Aquele acorde lá com a nona, né? A harmonia tá mais estática agora. Tá mais cara de Pliny agora, hein? Bello bench. Bello bench. Legal. Continuando a mesma progressão base. A música acabou. Deixa eu solar em cima disso. Deixa eu fazer o meu solo também. Deixa eu fazer o meu solo aqui. Por favor. Depois do solo do Plinio. Eu quero solar nisso aí também. Vai lá. Solo sério agora. Para do meu take. Eu quero solar nisso aqui que tá maravilhoso, cara. Tá bom. Vamos lá. Ainda tem o Team Hanson. Vou esperar o Team Hanson fazer o solinho dele. Com o chord de voz. E olha o slap aqui de novo, cara. Vale a pena ver de novo esse slap aqui. Perceba que o que ele tá tocando... Ele tá só florindo a harmonia. Mas a articulação, as técnicas... Vejam tudo tão lindo, cara. Agora eu vou solar também. Muito bom, cara. Mas é claro que eu, perto desses caras aqui, quem sou eu, cara? Eu sou só o cara que reage e analisa as músicas mais ou menos bem. Eu tento fazer... Eu tento dar o meu melhor aqui pra explicar o que tá acontecendo. Mas é uma música bastante direta ao ponto. Dois minutos e trinta. Não tinha como acontecer muita coisa aqui. Mas é claro que a cama harmônica mudou pro solo do Pliny. Eu achei isso muito interessante. Parece que essa foi uma composição feita em conjunto, né? Nenhum dos caras tomou a frente aqui. Estabeleceu um riff único. Ou ditou regras. E eu achei muito legal. Todos os solos. Cada um com a sua característica, mas todos muito modernos. Claro que o destaque é pro Tim Henson, que hoje em dia ele é a cara da guitarra, né? Quem ouve guitarra instrumental, quem ouve... Até quem não ouve. Até de outros gêneros o pessoal tá começando a apreciar o trabalho do Tim Henson. Porque é realmente diferenciado. A maneira como ele toca, por exemplo, técnicas... O Tozinha Bassi, que foi um dos caras que começou com isso do Thump, né? Técnicas do baixo aqui na guitarra, sabe? Usar o dedão, usar os outros dedos. Em vez de fazer hybrid picking, ele tá usando os outros dedos pra dar mais articulação pras notas. Ele tá usando os outros dedos pra dar um slap mesmo. Dar um... Sabe? Essa sensação que ele puxa coisas do flamenco. Ele puxa coisas de gêneros que não são mais utilizados. E gera um som completamente novo, mesmo que harmonicamente a música não seja tão diferente assim. Você viu que no solo eu basicamente toquei a escala de dó-stenino menor. Ou de mi-maior, que é a relativa maior, né? Eu não fiz nada de muito diferente disso e eles também não fugiram tanto disso. Claro, algumas notas fora, algumas aproximações cromáticas, uso de expressividade. O Pliny, que mais usou band, alavancadas, tudo isso tem. Mas não tem muito pra onde correr aqui não. É uma música bem direta ao ponto. Não tem muito o que analisar aqui harmonicamente. Mas o destaque é justamente pra mixagem muito bem feita. Buscando aquelas coisas da música eletrônica que tem uma mixagem muito boa hoje em dia. Que é a referência mesmo. E som clean da guitarra. Sabedoria na escolha das notas. Não são notas jogadas, são notas bem escolhidas. São notas que são melodias memoráveis. Então, é um prato cheio aqui pra quem gosta de música instrumental e de guitarra instrumental aqui. Nada a desejar, pro que eu chamo de... Isso aqui é o futuro da música. Se você não gostou, você tem que passar a gostar, porque isso aqui vai influenciar as novas gerações. E eles vão repetir alguns dos fraseados do Tim Hanson aqui pelos próximos 40, 50 anos. Pode ter certeza disso. Esse é o cara da guitarra hoje em dia. O Tim Hanson. Eu sou pouco crítico quanto ao Tim Hanson. Já deixei claro em alguns vídeos. Ele é crítico quanto aos bends. E pra mim, o bend é a técnica mais expressiva da guitarra. Se você tirar o bend, você tira o sentido da guitarra. Porque o que diferencia, por exemplo, o piano de uma guitarra é que a guitarra possibilita fazer um bends, inclusive microtonais, utilizados por guitarristas como George Harrison ou Slider. Tudo isso é impossível em um piano, por exemplo. É isso que torna a guitarra um instrumento tão único. Por exemplo, se não fosse o bend um pouquinho... O desafinado do blues não existiria blues. Sabe? Esse tipo de coisa. Eu acho muito importante essas ferramentas. Que são importantes pra história do instrumento. E eu acho que isso vai sempre caminhar junto. Mas tirando isso, o cara é um guitarrista de mão cheia. Que eu não tenho palavras. Que eu não tenho nem capacidade. Nem imposto pra poder bater de frente com o que ele diz. Claro, ele tem uma opinião forte. Ele tem um estilo muito forte. Eu acho que isso é importante, inclusive. Se ele não tivesse essa opinião forte, esse estilo todo dele, ele não criaria novos gêneros. Pra você ser um revolucionário dentro de um gênero, dentro de um instrumento, você precisa ter posições fortes. Senão você não vai criar coisas novas. Você vai ficar repetindo aquilo que já foi feito. E como ele é muito crítico a muitas coisas antigas, ele criou um estilo próprio de tocar. E hoje em dia ele é a referência da guitarra. Então, parabéns ao Tim Hanson. Parabéns ao Pliny. Parabéns ao Corey Wong, que tocaram uma bela música. De novo, peço perdão aqui por ter tocado em cima do solo do Corey Wong. Acontece. Eu fico empolgado com essas músicas. Tava tentando descobrir a escala da música. se era realmente dó sustenido menor. Me perdoem por isso. Obrigado pela visualização. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima, pessoal. Valeu!